E aí pessoal do canal Riffenhausen, beleza? Ah, pensaram que eu ia poupá-los de minha cara bonita, maravilhosa nesse vídeo? Não, vocês vão ter que me engolir. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Brunos, tá muito calor. Vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Talvez alguns de vocês não tenham montado, tem uma pequena caixa aqui na minha frente, que era bem pequena, passa quase despercebido. Como todo mundo que mexe com aquário sabe, e quem não mexe ainda, quando começar a mexer vai saber. Sempre que sobra um dinheirinho, a primeira coisa que você pensa é de repente fazer um upgrade em uma coisa que de repente você acha que não está legal no seu aquário, ou que você quer mudar porque não está sendo suficiente, ou porque você já tem essa coisa há muito tempo, enfim, beleza. E como eu não sou diferente, sobrou um dinheirinho e eu já estava pretendendo mudar de skimmer. fiz algumas pesquisas de mercado em matéria de preço, matéria de indicações de conhecidos, amigos e tal, e cheguei a uma empresa nacional que muita gente já conhece, chamada NY do Brasil. Pessoal, antes de mais nada, eu quero avisar, deixar bem claro o seguinte, o meu canal, o meu canal não, o nosso canal, o canal é de todos. Todos que ajudam, todos que colaboram e participam. O nosso canal, ele não tem nenhum tipo de patrocínio de empresas, de ONGs, de presidentes e de deputados, etc. e tal. É só eu mesmo, com a cara e a coragem, um abraço, certo? O pessoal fala, ah, o pessoal da NY de vontade patrocinando, eles te deram o skimmer, não, eles não me deram o skimmer, eu comprei o skimmer, certo? E fui buscar o skimmer e tal. E eu achei legal fazer o unboxing pra vocês primeiro, porque eu achei o atendimento dos caras muito bom, sabe? Como eu vou explicar, cara? O meu primeiro contato com essa empresa foi com relação ao limpador magnético. Todo mundo sabe que limpador magnético pra qual armarinho, cara, é foda, é um problema sério. Porque assim, tem uns limpadores que são muito baratos, mas eles não limpam nada. Tem outros que são muito caros e eles limpam. Então a gente fica naquele meio tempo e usa cartão de banco, e sabe, usa lâmina de estilete, e... Meu, enfim. Depois de muita pesquisa, eu achei o limpador, que eu até pensei em fazer um vídeo pra mostrar pra vocês como que é esse limpador. Só que depois eu percebi que já tem alguns vídeos no YouTube, sobre esse limpador, que é um limpador que ele usa lâmina convencional, aquela lâmina de gilete bem antiga, sabe, que inclusive os cabeleireiros usam, que eles compram com uma lâminazinha e tal. Então você consegue trocar a lâmina e limpar o seu aquário. É... Enfim, você consegue... Você limpou, tal, você usa umas duas vezes, joga fora e tal, e a lâmina é dois pontos, entendeu? Então é uma coisa bem funcional e bem barata. Esse foi o primeiro contato que eu tive com eles. E me atendeu super bem e tal. E aí o que acontece? O que foi, Radicó? Eu tô gravando, ó lá. O que foi? O que foi? Vem cá. Você quer dar um oi? Fala oi, fala oi. Ó lá, ó. Ó, eu não aqui. Como eu sou lindo, ó, ó, ó. Tchau, sai, tá. Então, é... Voltando ao assunto. Beleza. E aí... Bom, se vocês quiserem, de repente, ver... Quiserem que eu faça, caso alguém não conhece, quiser que eu faça um vídeo mostrando como que é o limpador e tal, eu faço e mostro pra vocês. Até hoje foi o melhor limpador que eu tive. Custo, benefício, é fora do serve, tá? Que se quiserem, vocês deixam aí embaixo, eu faço o vídeo e mostro pra vocês como que é o limpador. Nossa, ficou cheio de peso aqui, vai. Mas voltando ao assunto do skimmer. Legal, juntei o dinheirinho, achei valor, custo, benefício, bom, comprei o skimmer aqui. Então, eu vou estar trocando no skimmer, vou estar tirando o meu skimmer e colocando esse skimmer novo, que é um skimmer Cone 700, que ele toca aquário de até 700 litros. Então, ele vai tocar o meu aquário com certa folga, porque eu pretendo, um pouco mais pra frente, colocar uns SPS um pouquinho mais exigentes. Porque tem um pessoal comentando, ah, não vai SPS no aquário e não sei o que, e a SPS é difícil e tal. Então, vamos ver, né? Vamos colocar, vamos ver se vai, vamos ver se não vai. Qualquer os cuidados, vamos dividir as experiências aí com vocês. E eu resolvi fazer esse unboxing por causa disso. Uma, porque eu acho que é legal vocês participarem, verem o tipo de equipamento, até porque eu mostrei pra vocês que eu estava usando o Morato 600, agora vai ser o Morato 600 e vai entrar esse. E também achei legal de mostrar o vídeo, porque assim, eu fiquei muito contente com o atendimento do pessoal. Eu liguei pra eles lá, eles falaram, não, pode vir aqui retirar o skimmer, traz a sua bomba, a gente já instala e tal, porque eu optei por utilizar a minha própria bomba do meu skimmer, porque a bomba que o meu skimmer usava, né, é a SB2000, SarnoBetter 2000. E é a mesma bomba que esse skimmer usa, também é a SarnoBetter 2000. Então, como a minha bomba é praticamente nova, eu comprei ela faz pouco tempo, eu optei por continuar com a mesma bomba. Então, eles pediram pra que eu levasse a bomba lá e tal, e... pra eles já encaixarem, já fazerem a montagem toda, etc. E eles fizeram tudo certinho, pô, limparam a minha bomba, cara, tiveram um puta talento na bomba, sabe, meu, assim, foi um tratamento, deixando de novo, bem claro, eu não tô ganhando nada com isso, eu não tenho patrocínio nenhum, mas eu acho assim, quando uma coisa é ruim, a gente tem que alertar aos amigos, conhecidos, etc, dizendo, olha, meu, cuidado quando você for ali, porque naquele lugar, aquele cara não tem um serviço legal, sabe, pode trazer problema. E o mesmo jeito que a gente tem que fazer quando o pessoal tem um serviço bom, um serviço, meu, um atendimento nota 10, eu não tenho o que reclamar, sabe, foi super bem atendido, meu, fizeram limpeza na minha bomba, trocaram em pé, e o caramba 4, meu, eu saí com uma bomba, eu tava com uma bomba semi-nova, e eu saí com uma bomba 0, tá, e com um skimmer novo na mão, beleza? Vamos lá, vamos tirar aqui, ah, eu tava sem tesourinho, então eu peguei essa espada ninja da minha esposa aqui, vamos abrir aqui, essa sacola aqui, deixei até pra abrir aqui na frente de vocês também, pra vocês verem, foi o que eles trocaram da minha bomba, pra não falar que é mentira, trocaram o ferrinho do império, trocaram a borrachinha que veda a bomba, trocaram o bico, trocaram a mangueira, tudo isso aqui é da minha bomba antiga, então essa aqui é a da bomba antiga, volta pra cá, sai fora, e agora, vamos abrir a caixa aqui, e aí o que acontece pessoal, com o decorrer da, com o andar da carruagem aí, eu vou mostrando pra vocês o resultado, pô, o skimmer é legal, ou ele não é legal, porque acima de tudo a gente tem que ser transparente, eu nunca tive skimmer da NY, mas enfim, esteticamente eu achei um skimmer bonito, e eu vou passando pra vocês aí, o que for acontecendo no decorrer do tempo, tá, jornal, e aí a gente vai acompanhando aí, vendo, pô, legal, vale a pena, pô, tal, vou passando tudo pra vocês aí, no canal, fechou? Vamos lá, aqui ó, o saquinho, copo, copo de acrílico, vou deixar aqui, jornal, jornal, cuidado na embalagem deles, às vezes eu sou assim, muito, sei lá, logo que eu peguei esse cara, chato pra caralho, às vezes eu reparo nas coisas pequenas, sabe, e é nas coisas pequenas que você vê o cuidado, sabe, o comprometimento da pessoa, essa é a minha opinião, ó, minha bomba que eu levei, nossa sacolinha, ó, podem ver que a minha bomba mesmo, deixa eu tirar essa cola, ela tá até com, umas algas calcárias, tá vendo, tá com umas, eram microvidas, agora já não são mais, né, porque tá seca, tá vendo, essa bomba aqui é a minha bomba que eu tava usando, ela era usadinha, tá vendo, eles fizeram, deram uma geral na bomba, vou deixar aqui, então assim, eu acho que é nos pequenos detalhes que a gente vê, o comprometimento, o cuidado e o carinho, sabe, com o cliente, quando você compra alguma coisa, eu acho que isso é importante, tá aqui o bichão, deixa eu tirar a caixa, acho que não tem mais nada, tá, 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 é esse aqui pessoal, vou colocar o copo aqui em cima, pra vocês verem, copinho, ele é bem mais alto que o, que o skimmer Murato, tá, que é o Murato 600 que eu tô usando, é, o corpo dele, assim, é mais robusto, eu achei interessante, ele já tem essa plataforminha de elevação, e o meu skimmer antigo, o Murato 600, ele não tinha bubble plate, tá, o que que é o bubble plate, pra quem não sabe, é, aqui dentro, tem, deixa eu tirar aqui, eu acho que assim vai ser mais fácil, tem um papelzinho aqui, deixa eu tirar, tá, tirei, deixa eu ver o que é, é um manual, ó, é um skimmer, cone 700 cristal, é o manualzinho dele, deixa eu deixar aqui, o bubble plate, pessoal, é esse, não sei se vai ficar melhor ou pior, mas deixa eu tentar colocar aqui, tá vendo que no fundo, tem um pratinho azul, todo furadinho, então, a bomba, ela joga água dentro, desse compartimento aqui, certo, desse compartimento azul, e ela é forçada a passar por esse bubble plate, e esse bubble plate, ele dá uma otimizada nas bolhas, entendeu, então vamos dizer que as micro bolhas, ficam mais micro bolhas ainda, entendeu, ele dá uma quebrada maior nessas bolhas aí, pelo que eu andei estudando, e o, e o formato de cone, né, que os skimmers mais novos agora, de todas as marcas, independente de que marcas, vocês podem reparar, que o corpo dele, já é nesse formato de cone, o meu antigo não, ele era reto, ele era reto, vinha a tampa, e você encaixava o copo, todos os skimmers mais novos, eles são assim, e pelo que eu andei estudando, por quê? Porque oferece menos resistência, e não para tanto a sujeira, então a sujeira já vem, meio que vai subindo, se ele é quadrado aqui, ela dá aquela batida, vem para cá, para entrar no copo, é como se ela fizesse isso, no cone não, no cone ela só vai, sobe e já entra no pescoço, e vai para o copo, entendeu? Isso é uma coisa interessante, é pelo que eu andei pesquisando, sobre o skimmer, tirando isso ele é normal, ele tem o sistema de respiro, aqui normal, que é o sistema que vai na bomba, aqui embaixo, que você encaixa, ele tem, isso aqui tem que remover uma fita, ele tem o sistema de regulagem, dele é diferente, você vai levantando aqui, vai girando, ele vai subindo, essa comporta aqui da frente, isso vai dar para pegar, deixa eu ver, vou subindo, 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 ele vai subindo a comporta, tá vendo? Então, conforme mais você vai, quanto mais você vai subindo, deixa eu ver se subiu, subiu, aqui ó, está subindo espacinho, tá vendo? Quanto mais você vai subindo, mais água vai saindo, então, ele vai baixando o nível da água, ou quanto mais você vai fechando, mais água vai entrando aqui, menos água vai saindo, e mais vai aumentando o nível, esse é o sistema de regulagem, um padrão de qualquer skimmer, só que tem alguns que são, com sistemas diferentes, achei legal essa questão da comporta, achei interessante, e a bomba, normal, opa, para derrubei a espada lindia, a gente, eu tirar aqui, a borrachinha, vou colocar aqui, prender a bomba aqui no fundo, ela entra bem justa, ao mesmo tempo que ela entra justa, você não precisa se matar para apertar, aí você coloca, essa parte aqui, que é a parte do respiro, não sei o certo como chão, mas ela vai na parte da bomba, onde puxa a água, você coloca ela aqui, segurar aqui para dar uma apertadinha, pronto, encaixou, colocou o copo, e está montado o skimmer, beleza pessoal, achei legal compartilhar isso com vocês, uma nova aquisição, o skimmer mais potente do que eu atualmente uso, e vamos ver aí no decorrer do tempo, como é que ele vai se sair, eu vou postando para vocês aí, as atualizações, como ele está se saindo, se está bom, se está ruim, porque acima de tudo é bonito, eu achei bonito, é legal, tratamento dos caras, não 100%, mas a verdade, é a verdade, então, se ele for bom, pode ter certeza, eu vou falar para vocês, cara, compra, que é bom e tal, se for ruim da mesma maneira, eu vou falar, meu, não achei legal, e tal, é bonito, mas não foi funcional, enfim, aquela coisa toda, beleza, pessoal, agradecer mais uma vez aí, a companhia de vocês aí, os feedbacks de vocês aí, os joinhas, se você gostou aí, dá uma força para a gente, curte e compartilha, eu não gosto muito de ficar pedindo, negócio de curtir e compartilhar, sabe, mas eu tenho percebido que conforme mais o pessoal vai dando, vai comentando, vai curtindo, vai compartilhando, vai, sabe, o YouTube vai jogando a gente cada vez mais para cima, então, a gente vai conseguindo atingir cada vez mais pessoas, e com isso a gente vai conseguindo, enfim, conscientizar mais gente, falando mais coisas, enfim, mais pessoas vão ter acesso a, a essa, essa, essa viagem louca aí, que é o, que é o aquarismo aí, Magno, beleza, pessoal, forte abraço aí, até mais, e, ah sim, eu esqueci de, esqueci de dizer, eu espero que, na verdade assim, eu não sei se eu vou postar esse vídeo primeiro, ou, o vídeo, não, provavelmente vai ser esse primeiro, depois, em seguida, eu já vou fazer o vídeo da parte 2, de como montar o aquário marinho, tá, para quem está começando, então, caso, vocês não tenham percebido, eu espero que tenham melhorado na câmera, mas aquela luz já não está mais, pá, na cara de ninguém, certo, ah, eu descolei aqui uma gambiarra, fiz uma espécie de, de frente para o aquário, vai, sinceramente, ficou bonito? Não, ficou, não gostei, cara, mas assim, eu acho que eu vou usar só enquanto eu estiver filmando, e depois eu tiro, tá, é, é um, uma, um pedaço de madeira, né, formicado, que eu fiz com os pezinhos atrás, e eu coloquei na frente, para não ficar, aquela, aquela luz estourando aí na cara de todo mundo, então, a partir de hoje, os filmagens vão ser assim, então, teve um pessoal, que falou, pô, a iluminação ficou ruim e tal, não sei o que, então, a gente, já deu um jeito na iluminação, vamos tentando arrumar o som, e essas coisinhas todas aí, aos poucos, a gente vai arrumando, beleza? Então, fechou pessoal, obrigado mais uma vez, forte abraço, até o próximo vídeo, até mais. tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto